Música Muito bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal Divas de Clássicos Onde você confere fotos, vídeos E no mundo dos clássicos, os carros clássicos Low Rides, Hotbook e muito mais Hoje eu estou aqui na Luz No encontro mensal, né? Do mês de Junho Se você quiser vir conferir esse encontro Ele rola todo o primeiro domingo de cada mês Onde você vai conferir motos, caminhões, clássicos, Hotbook E algumas vezes Low Rides também Acabam comparecendo aqui Porque é um evento para toda a família Porque você vai ter barracas de alimentação Pastel, cerveja, refrigerante Você também vai conferir a feira de antiguidade Onde você pode comprar brinquedos e as eletrodomésticas antigos Algumas barracas com peças de carro Se você tem carros antigos Está procurando alguma peça Você também pode conferir aqui Além de som ao vivo Sempre tem uma banda de rock Rockabilly, heavy metal, rock rock normal O evento rola desde a manhã Das 9 horas da manhã até Pode contar por umas 4 horas Mas ainda você vai ver alguma barraquinha aqui Rolando aqui no espaço Se você gostou do vídeo Você deixa um like no final do vídeo Se inscreva no meu canal Para você sempre estar sabendo de novas atividades E também as fotos você vai conferir no meu blog E os vídeos aqui no YouTube Eu espero que vocês gostem do vídeo Valeu galera Muito obrigado E confira mais esse evento aqui na Luz Valeu O que eu digo agora O que eu digo agora Agora, baby Oh, Lord Guess you better slow Your Mustang down Oh, yeah You've been running all over the town now Oh, guess I have to put your flat feet on the ground Well, I said die Listen All you wanna do is ride around Saturday Ride, Saturday, ride All you wanna do is ride around Saturday Ride, Saturday, ride All you wanna do is ride around Saturday And fight And fight And shoot And shoot And shoot And shoot So And shoot you And shoot You And shoot Uh You Come on Be You remainder Can Get Over Pat So So Rat Son Tchau. 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 Jamboree. 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 Rockabilly boogie on a Saturday night. The alcohol makes feelings bright. Halibut dames are scrolling around. To the knocked out rhythm of rockabill sound. Here in a place just made for you and me Jamboree Jamboree Ok, tax fix a little bit Lovely ladies and patty coats Jumping on the floor like crazy goats True-cocked drinkers at the bar Everyone's a rockabilly star Here in a place just made for you and me Jamboree Jamboree, ok, tax fix it again Yeah Rockabilly rhythm will never get old Cause everybody loves that rock and roll And don't get music and stop and beat Frills your soul and moves your feet Here in a place just made for you and me Oh my god, I'm the Jamboree My Jamboree My Jamboree My Jamboree My Jamboree My Jamboree O que é isso? 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 O que é isso?